É a TV Alagoas, canal 5, em sua inauguração oficial neste 30 de janeiro de 1922. Meus amigos, a memória de Manuel Sampaio Luz, empreendedor e pioneiro que amou sua terra e acreditou em sua gente, é dedicada a esta obra, nascida da sua inspiração e que viverá na esperança dos que creem e da crença dos que sonham e sabe que não há êxito sem luta, nem vitória sem fé. Inaugurada em 1982, a TV Alagoas era a menina dos olhos do Dr. Geraldo Sampaio. Para ele, a TV era a materialização de um sonho, a realização de uma antiga e sonhada e sofrida aspiração, como ele mesmo escreveu em seu livro, Detalhes de uma Vida. Em outro trecho do livro, ele descreveu a sua inauguração como um marco na história das comunicações em nosso estado e que ela não foi apenas o investimento das telecomunicações, mas uma planta que vem dando e ainda promete dar muitos frutos para a deleite de todos. Assim disse ele, ela foi criada e assim espero que possa permanecer. Uma obra de todos nós para todos em Alagoas. Daí o seu nome. É a sua vocação que jamais será negada.